Fonozão, tropicária, emoção incomparável, fonozenses. Aham, uhu, não me deixe sem o seu amor. Aham, uhu, não me deixe sem o seu amor. Muitas coisas eu fiz pra te fazer feliz, não me deixe sem o seu amor. E agora você vem correndo e me diz que vai me deixar sem o seu amor. Sei que às vezes eu te deixo triste e às vezes posso ser cruel. Mas no mundo sei que não existe. Um amor, amor tão grande quanto o meu. Aham, uhu, não me deixe sem o seu amor. Aham, uhu, não me deixe sem o seu amor. Muitas coisas eu fiz pra te fazer feliz, não me deixe sem o seu amor. Mas agora você vem pra mim e me diz que vai me deixar sem o seu amor. Sei que às vezes eu te deixo triste e às vezes posso ser cruel. Mas no mundo sei que não existe. Mas no mundo sei que não existe. Um amor, amor tão grande quanto o meu. Aham, uhu, não me deixe sem o seu amor. Aham, uhu, não me deixe sem o seu amor. Tem magia o seu sorriso, como prende o seu olhar. Me pegou um doce feitiço, nesse seu jeito de amar. Vem que eu te quero assim, venha correndo pra mim. Susana, 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 sou louco por você. Susana, 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 sou louco por você. Em magia o seu sorriso, como prende o seu olhar. Susana, me pegou um doce feitiço, nesse seu jeito de amar. Vem que eu te quero assim, venha correndo pra mim. Susana, 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 sou louco por você. Susana, 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 sou louco por você. Susana, Susana.